O Tempo Hoje De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, para esta terça-feira, em todo o litoral e no sertão do estado, a previsão é de tempo claro a parcialmente nublado, sem chuva, em toda a região ao longo do dia. Pelo agresto, também é esperado tempo parcialmente nublado, sem chuva, em toda a região ao longo do dia. No arquipélago de Fernando de Noronha, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, sem chuva, ao longo do dia. Nesta madrugada, a temperatura mínima registrada foi de 16 graus no agresto e sertão de Pernambuco. As máximas previstas para esta terça são de 33 graus no litoral, 31 no agresto, 37 graus no sertão e 30 graus no arquipélago de Fernando de Noronha. É importante ficar atento aos avisos da APAC, tomando as devidas precauções pelas condições do tempo. Para saber mais detalhes, acesse o site apac.pe.gov.br. Repetindo, apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio 6 de Notícias, Gabriel Abar.